Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje é a abertura de sacola de um pequeno pedido do Boticário. Antes de iniciar, já peço que deixe aquele joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho para acompanhar todos os vídeos. Ainda que seja pequeno, eu sempre venho aqui compartilhar com vocês, tá? Principalmente porque eu peguei um que é novidade, que é o coffee, mas vamos iniciar aqui, ó. Eu peguei um Quasar Fire, que foi o pedido de uma cliente, e como teve só isso daqui de pedido, que eu não trabalho muito com a revista, eu trabalho mais com Pronto Entrega, eu tive que pegar mais alguma coisa. Então, eu peguei dois desse coffee, que é lançamento, coffee sense, lançamento do Dia dos Namorados, né? Ó, eu peguei dois, um aqui e o outro aqui, bem pouquinho mesmo, né? Mas fiz questão de vir aqui trazer, ó. O toque dele é bem aveludado aqui na embalagem, achei muito legal, bem bacana. E eu vim a trazer aqui pra vocês, só pra vocês conhecerem mesmo a embalagem. Não é o Vivo e a Cores, mas pelo vídeo, né? Eu achei muito linda. E com isso veio só uma sacolinha, vieram as duas revistinhas, ó, do revendedor. Nossa, aqui tá ciclo 7. Não sei por que veio essa do ciclo 7, e veio aqui uma do ciclo 8, que é a revista do consumidor. E a do revendedor veio do ciclo 7. Bom, enfim, e aqui a minha sacolinha tá vazia. Ainda que seja pouco, eu quis vir aqui compartilhar com vocês, tá bom? Então, foi esse meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo!